Rádio original Renault Kangoo Sandero Logan, modelo CD5408, marca Continental. Normalmente esse aparelho ao ser ligado aparece o pedido de código de segurança. Nesse momento a função está desabilitada. Ele não pediu o código. No decorrer do vídeo eu mostro como se descobre o código e como se desliga ou aciona a função código. Agora esse aparelho foi modificado para receber conexões Bluetooth e ler pendrive com entrada USB. Vamos à demonstração da função Bluetooth e USB. Nesse momento ele está acionado com o rádio. Busca de emissora para frente. Busca de emissora para trás. Memórias. Não tem nada gravado nas outras memórias, só na memória 1. E 2. Essa é a função rádio. Função auxiliar 1. Função auxiliar 2. Novamente rádio. Tenta a música retroceder. Apertando o botão CRC novamente ele passa para o rádio. A função Bluetooth ficou na entrada auxiliar 2. Quando está na função auxiliar 2. Quando está na função auxiliar 2. Um smartphone. Aqui ele está conectado. Vou desconectar. Conectando novamente ele dá o bip de conexão nos alto-falantes. Vou abrir um arquivo de áudio dentro do telefone. Qualquer aplicativo que tenha música vai sair o som transmitido através da entrada Bluetooth. No decorrer do vídeo eu vou mostrar como foi implantada a placa de recepção Bluetooth. No decorrer do vídeo eu vou mostrar como foi implantada a placa de recepção Bluetooth. E aí eu vou mostrar como é que ele faz conexão via USB. Nesse cabo que está aqui conectado atrás do rádio. Essa entrada USB. Esse leitor USB. Quando conectado o pendrive vai fazer a leitura dos arquivos do pendrive. Conectei. O LED já está acendo, sinalizando que o pendrive está tocando. Essas músicas sendo reproduzidas estão dentro do pendrive. Para controlar os arquivos dentro do pendrive precisa ter um aplicativo no telefone. Eu abri o aplicativo CineLink. E aí eu vou mostrar como é que eu vou mostrar como é que eu vou mostrar como é que eu vou mostrar. Vou fazer uma busca no dispositivo. Ele achou o dispositivo. Já fiz a conexão. Ele já está controlando remotamente as músicas no pendrive. Ele tem um equalizador também no aplicativo. Posso colocar a música para frente. Ou retornar. Também tem a opção de pausa. Retorno da música. Play. E volume mais. Ou volume menos. Se eu quiser retornar para o Bluetooth. Agora ele está tocando as músicas que são reproduzidas no telefone. Passando novamente o controle do pendrive. Então antigamente o rádio Renault original só tinha função CD e rádio AM FM. Agora tem rádio CD, USB e Bluetooth. E aí. E aí. E aí. A função código, nesse momento esse rádio está desabilitado da função código, normalmente um aparelho desse ser ligado aparece o pedido de código de segurança, para gerar a senha de segurança tem um link para download do software gerador de senhas que está na descrição desse vídeo, após descompactar o arquivo RAR e executar o anexo com o nome gerador, uma janela de DOS vai abrir em seu PC, e lá você vai ter que digitar os 4 algarismos que estão impressos na lateral do rádio, nessa lateral direita, olhando de frente, tem uma etiqueta, nessa etiqueta vai ter uma inscrição escrito SECRETE e 4 algarismos, normalmente uma letra e três números, depois de digitar e apertar o ENTER, se todo procedimento foi feito corretamente, vai surgir na tela 4 o número de código de segurança nesse aplicativo em DOS. vamos acionar então a segurança por senha, primeiro desliga o aparelho, liga o aparelho mantendo pressionado o botão de avançar até ouvir um BEEP no alto-falante, pressionei o botão, liguei o aparelho, pronto agora ele já está com a função código acionada, toda vez que desliga e liga e liga, ele aparece a informação que ele está operando pelo modo de código. agora de posse do número serial de código, que está aqui embaixo na etiqueta, está ali S562 SECRETE, pode ver que não consta aqui do RAD a marca do fabricante, mas o RAD é um projeto do Continental, depois dos pesquisas que eu fiz, muito semelhante também ao Philips. Provavelmente é um projeto da Philips que a Continental fabrica. Se seguir o link que tem na descrição, você vai no Google Drive. dentro do Google Drive, você vai achar um arquivo escrito autosom.rar, você vai fazer download desse arquivo. Eu baixei o arquivo, está aqui autosom. dentro do arquivo tem um código calculator. Esse é o conteúdo de dentro do arquivo que eu postei. Ele está compactado em RAR, tem que ter o computador, o descompactador em RAR instalado. Eu vou descompactar a pasta. Ele vai pedir uma senha. A senha é autosom. Ele criou a pasta autosom. Dentro da pasta autosom tem o código calculator. Aqui é o conteúdo da pasta. Você vai acionar o gerador. É um arquivo executável. Se você tem medo de vírus, não execute. Isso aqui já foi passado pelo antivírus. Não tem nenhum... Não tem nada que contamine o seu computador. Mas existem outros aplicativos pela internet que você pode baixar também. Pode executar no seu smartphone. E vai também gerar essa senha. Tem vários aplicativos aí, geradores de código para senha para Renault, Peugeot, Citroën. E pediu autorização. Vou executar. Pronto. A janela em DOS já apareceu no computador. Ele está pedindo que eu entre com o pre-code. No caso... S562. dou um ENTER no teclado. A senha é 7492. Vou simular a falta de energia. Desliguei a fonte de energia. Liguei novamente. Apertei o botão Power. Ele pediu o código. Como digitar o código agora? Aperto o botão 1. Ele apareceu 0. Aperto novamente. Vai para o segundo dígito. Mas esse não é o procedimento correto. você tem que desligar, ligar novamente. Apertar o botão 1. E no botão de avançar, você tem que digitar até chegar ao numeral correto. Aperta o botão número 1 de novo da memória. E foi para o segundo algarismo. Apertou 1 e deu novamente. Outro algarismo. 1 novamente. Último algarismo. 7492, conforme o programa mostrou. Mantenho 1 pressionado novamente. Ele dá um bip. E o rádio voltou a operação. Conectou novamente no bluetooth. Conectou novamente no bluetooth. Conectou novamente no. Tchau, tchau. 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 Função de áudio, grave, agudo, balanço, fader, load. Alto, médio e baixo. Jazz, vocal, pop, classic, rock, flat, user. Essas são as equalizações as pré-gravadas de fábrica ou ao que o usuário faz no controle de grave, controle de agudo, balanço, lado direito e esquerdo. No caso aqui só tem dois alto-falantes, então tem um no fader here e outro no fader from. Apertando display três segundos, ele desliga o modo relógio. Apertando mais três segundos, ele liga o modo relógio. E no menu tem um setup. Aqui o nível de volume quando ele é ligado. Apertando e o menu novamente, indo para o setup. O volume do start. Entrada auxiliar. O nível de volume da entrada auxiliar. Mais ou menos. Liga e desliga o bip. A busca DX ou regional ou local para o rádio. No caso DX seria estações distantes. Local só pegaria estações mais fortes. A função time. A função screw. Quando ele toca um arquivo de MP3, ele pode ficar rolando o título na tela. Ou só passar uma vez e ficar. Rádio Data System. Informações de rádio no display do rádio. Manual. Desligado ou ligado. O relógio pode marcar 24 horas ou 12 horas. Liga e desliga a função auxiliar. Lívio de iluminação no display. E voltou novamente a função número 1. Apertando menu, sai da função setup. Apertou o mute e cancela o volume. Está desempregada. Pois é. Agora você pode nesse período deixar mais. Selecionou 3 segundos um botão. Ele grava na memória. A emissora selecionada. Botão Band. Ciderante FM1, FM2 e AM. Para desabilitar a função código. Para quando ligar o rádio. Ele não precisa ficar digitando o código. Ele ficar pedindo senha. Mantenha o botão pressionado. De avançar. Aperta o botão power de ligar. Ele deu um bip. E pediu a senha. Digite a senha. Que foi achada lá no programa. Nesse caso 7492. E aí. 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 Eu tenho pressionado 1 novamente em 3 segundos, até ouvir o bip. O rádio voltou ao funcionamento normal. Agora ele não aparece mais a palavra COD quando liga. Se faltar energia, ele não vai pedir o código. Então, para desabilitar a função código, precisa ter o código uma vez a fim de desabilitar. Se a pessoa tem um rádio desse e está acionado o código, está pedindo o código, não tem como desabilitar a função código. Vai ter que digitar o código uma vez, entrar no rádio, depois novamente ligar o rádio, pressionar o botão avançar junto com o botão ligar, manter os dois pressionados quando o rádio liga. Ele vai dar um bip. Aí será necessário digitar a senha novamente para ele desabilitar a função. Dessa forma que ele está agora, sem senha. Pode faltar energia, que ele sempre vai voltar, sem pedir código. As conexões traseiras desse rádio é um conector ISO. Esse tipo de conector de antena e o conector padrão ISO que equipava a maioria dos carros nacionais antigamente. E aqui está essa entrada USB que não é o mais original. para ajuste do relógio entrar no menu Setup é só piscar os minutos para acertar os minutos no botão de volume aumenta e diminuiu os minutos apertou de novo para ajustar os minutos o botão AS AutoStory operando a função AutoStory procurando as emissoras e colocando a memória automaticamente quando está operando CD quando está operando CD aqui adianta a pasta aqui atrasa a pasta quando o CD é MP3 não CD de áudio normal mas um CD de áudio compactado aqui escaneia as músicas aqui faz busca aleatória de música aqui repete sempre a mesma música quando está o CD na unidade esses botões deixam de ser memória e passam operando as funções que estão escritas aqui ao lado eu estou aqui com esse rádio original Renault ele vem com leitor de CD rádio AM FM e com entrada auxiliar 1 e entrada auxiliar 2 além de rádio AM FM tem entrada auxiliar 1 e entrada auxiliar 2 a entrada uma das entradas auxiliar é a frontal tem um conector aqui um terra canal direito canal esquerdo fácil de acessar pode ser ligado o receptor Bluetooth e o leitor de pendrive via USB mas também é possível utilizar a outra entrada auxiliar pelo conector traseiro inclusive já existem kits prontos para ser usado nesse conector traseiro aqui tem o conector de alimentação aqui o conector de saída de outro falante e logo mais em cima nesse conector aqui se não tiver o esquema elétrico do conector traseiro do rádio dá para descobrir dando um toque e descobrindo que essa é uma das entradas a auxiliar o positivo de entrada do canal é aqui seria o primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo conector já no sexto conector superior para de cima pode ver que esse ruído é da entrada de amplificação de um dos canais auxiliar então ligando esse pino e esse pino na placa Bluetooth na saída de canal esquerdo e canal direito vai sair o som amplificado através do rádio pela entrada auxiliar 2 já existe kit pronto que tem esse conector original se a pessoa quiser adaptar em casa pode até soldar direto o fio nesses pinos aqui no caso aqui eu pretendo descobrir na placa onde é que são esses dois pinos e colocar a placa embutida internamente dispensando assim fio, cabo, conector, instalação vai ficar definitivamente dentro do rádio as funções de Bluetooth e de entrada auxiliar para leitor de pendrive USB a placa que eu vou colocar tem duas funções além de Bluetooth leitor USB já estou com a placa aqui o conector não vou mostrar todo o procedimento só dar os fios na placa botar um capacitor de filtragem porque senão o vídeo ia ficar muito longo já tem outros vídeos no canal um procedimento parecido eu vou procurar um melhor lugar para fixar a placa fazer a conexão dos fios colocar o cabo USB lá na saída sem prejudicar o resto do trabalho do aparelho aproveitar para já dar uma limpada na unidade óptica do CD vamos concluir vamos concluir o trabalho positivo positivo da alimentação da placa negativo da alimentação da placa um canal outro canal só aplicar o adesivo dupla face da 3M aqui em cima e fixar na placa provavelmente nessa posição que não vai haver problema para encostar e encostar na mecânica do CD o cabo com conector USB cabo UDP que vai conectado na placa já tem um buraco estratégico aqui em uma posição ótima sem obstáculo não precisa fazer furo para fixar na placa só está faltando lugar para fixar o circuito integrado do regulador de tensão que vai baixar de 12 para 5 volts para alimentar a placa também já foi colocado um capacitor que eu sempre coloco para filtragem se for ver o datasheet do circuito integrado regulador de tensão 7805 7805 ele pede para fazer um circuito com resistores filtros capacitor para fazer uma fonte perfeita de 5 volts mas desta forma aqui tem dado certo comigo sem induzir ruído na maioria dos rádios quando tem problema de induzir ruído em baixo volume acontece uma interferência para retirar esse ruído daí eu tenho que botar um conversor de 5 para 5 esse alerta foi o tom que a placa deu na entrada auxiliar indicando que estava pronto para ser conectada a placa a placa já está colada no fundo do aparelho cola com adesivo 3M dupla face ele tem uma espessura boa nenhum componente que está na placa fixado vai encostar no circuito do Bluetooth podendo causar algum contato algum curto alguma queima inesperada então não tem contato da placa do Bluetooth com a placa do aparelho a espessura a espessura do adesivo dupla face não permite esse contato também nesse ponto que foi escolhido tem poucos componentes que não são fundamentais e também não esquentam uma área excelente para fixação da placa as conexões vão para cá só quatro fios um positivo um negativo um canal o outro canal somente o necessário ah mas a entrada auxiliar tem um terra nesse caso aqui o terra é comum terra da entrada auxiliar é o mesmo terra do chassi então quando se liga o terra da fonte já funciona e aqui no regulador de tensão um fio entrada outro fio é saída e o terra é pelo dissipador do circuito integrado do regulador de tensão então só tem dois fios conectados no regulador de tensão é uma instalação minimalista mostrar por baixo esse é o circuito por baixo aqui é o positivo que vem para a saída remote a saída 12 volts vai ligar algum tipo de amplificador ou algum tipo de dispositivo ou alimentar uma antena elétrica ela tem uma amperagem mínima mas o consumo da placa também é mínimo a entrada de um canal e a entrada do canal de auxiliar que vai para o conector traseiro lá em cima que a entrada auxiliar 2 aqui é o terra no chassi aqui é a entrada de 12 volts e a saída de 5 volts então ficou tudo localizado nesse canto é um aparelho fácil e prático para instalar uma placa bluetooth e quando for colocada a mecânica não vai atrapalhar em nada o funcionamento fiz mais algumas modificações necessárias ele pegou um pequeno ruído de fundo no áudio aí eu tive que botar um conversor de cdc 5 volts a voltagem vem da saída da antena elétrica ou saída remote passa pelo circuito integral do regulador tensão entra no circuito dcdc que trabalha com o isolador aqui isolando os 5 volts na saída do regulador os 5 volts que vai na placa aqui tem um condensador para fazer terra e o capacitor eu troquei de local o capacitor de filtro da fonte na entrada aqui estava um pouco alto ainda podia pegar na parte mecânica do cd então o circuito ficou assim o tom de conexão apareceu nas caixas já a luz piscando rápido indica que ele não está conectado vamos fazer uma busca pelo dispositivo no smartphone ele já achou conectei do cdc do cdc do cdc do cdc do cdc e aí do cdc o auxiliar um entrada dianteira não tem nada conectado vou dar um pause na música música pousada o mínimo o ruído de fundo e na verdade nem a ruído de fundo é amplificação circuito integrado de saída de áudio que sempre tem esse tipo de chiasco não tá amplificando nada desliguei liguei já conectou imediatamente eu troquei de função troquei novamente auxiliar um o auxiliar dois e aí Tchau. 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 Tchau.